Ele acha que, quando ele escrevia em primeira pessoa, muitas vezes ele considerava o personagem ou o narrador como alguém que tinha a possibilidade de ser ele mesmo, o autor, num sentido amplo. O personagem não era exatamente ele, Murakami, mas alguém que, em outro lugar, em outro tempo, poderia ser ele. E ele acha que se dividia, se ramificava. E quando ele se dividia e se inseria na narrativa, ele examinava o tipo de pessoa que ele era e verificava o que tinha em comum com os outros ou com o mundo. Então, no início da carreira, escrever em primeira pessoa combinava mais com ele. E a maioria dos romances dele preferidos pelas pessoas é narrado em primeira pessoa. Ele diz que o grande Gatsby, que é um livro que ele gosta muito, do F. Scott Fitzgerald, foi escrito em primeira pessoa. O personagem principal é o Jay Gatsby, mas o narrador é o jovem Nick Carraway. E o Fitzgerald narra a própria personalidade ao descrever a sutil e dramática alteração das similaridades entre eu, o Nick, e entre o Gatsby. Essa perspectiva é o que oferece profundidade ao livro. Mas o romance também sofre uma certa restrição, por ser narrado sob o ponto de vista do Nick. Porque é difícil narrar algo que acontece longe do seu campo de visão. O Fitzgerald transpõe essas restrições de uma forma hábil, valendo-se de vários artifícios e utilizando todas as técnicas narrativas. O que ele fez é muito impressionante, mas as técnicas e os artifícios são limitadas. Tanto é que depois de O Grande Gatsby, ele não usou a mesma estrutura em outros romances.